Até a França empatar? Segundo tempo de 64 minutos na vitória da seleção brasileira sobre a França. Nas Olimpíadas, rende memes. Chegou o Natal, mas não chegava o fim da interminável jogo entre Brasil e França pelas quartas de finais de futebol feminino das Olimpíadas de Paris. A seleção venceu a equipe da casa por 1 a 0 neste sábado. Em uma partida de 115 minutos, se garantiu na semifinal da competição. Além dos 6 minutos no primeiro tempo, a árbitra deu os incríveis 19 minutos de acréscimos na etapa. A complementar do confronto em Nantes na França. Inicialmente era 16, mas a americana Torre Pes ainda deixou o jogo correr por mais 3 minutos a lei. A plaquinha infinita de tempo extra rendeu um repertório variado de memes nas redes sociais. Sem Marta em campo, o Brasil venceu por 1 a 0 com o gol de Gabi Portilho aos 37 minutos do segundo tempo. Nos minutos finais, a seleção contou com uma atuação segura de Lorana e ainda com um puxão certeiro de Angelina. Na próxima fase, o time verde e amarelo encara a Espanha na terça-feira que vem em Marseille. Música 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 Música